O que é a minha filha? Ela nem quis ir pra estar lá brincando em casa com as meninas, com as primas, aí ela quis ficar em Penedo, mas eu todo dia, toda hora tô ligando pra ela, ela tá bem, ela tá lá com a minha mãe, tô com a minha mãe, tá maravilhosa, e eu trouxe os outros, e a Brenda já veio duas vezes pra aqui pra Salvador, e a Jamile e o Jameson nunca tinham vindo, por causa da escola, porque eles estudam, aí dessa vez só eu trouxe eles, né, pra conhecer aqui em Salvador, mas pense que cidade, Pois é, meus amores, eu amo Salvador, coisa linda, as pessoas daqui são maravilhosas, pense como atende as pessoas bem, todo mundo, tudo maravilhoso, e eu super amei, ontem eu fui lá pro shopping, menina, o carinho e o amor do povo, por mim, pela Gilsona, pela turma do Carlinho, pelo Carlinho, pelo Lucas, é tremendo, é maravilhoso, Por isso que eu digo, hoje eu agradeço a Deus e o Carlinho Osmar, porque fez tudo pra mim, hoje eu sou uma pessoa assim, que todo mundo me reconhece, Gilsona, e eu fico muito feliz, de poder tá passando alegria e felicidade pra todos vocês, e principalmente pra essa galera da Bahia, que eu amo, meus colegas aqui maravilhosos, tamo junto, Bahia, obrigado, vocês são maravilhosos, eu amo mesmo de coração, beijo maravilhoso, tudo nosso, Gilsona tá aqui, que a minha sobrinha tá coisando, meu cabelo é cheio, dei uma geral nele, hoje lavei ele, e também, meus amores, Gilsona tem que ir passear um pouquinho, né, andar um pouquinho, pra conhecer, outras coisas que eu nunca conheci, ai, vou jogar duro, vamos botar pra descer hoje, E vamos aproveitar esses dias, que a Gilsona tá aqui em Salvador, Bahia, pra botar pra descer, vamos ver se eu arrumo um baianinho, né, no grau, topado, biriba nele, solta o doce